E o sorteio mensal de setembro está absurdo! Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 8, 9, 10. 1, 2, 3. Vamos, caralho! 14 tentativas e pegamos ela de novo. Eu fiz cagada? Fiz cagada. Mas deu bom no final das contas. Graças a Deus! Obrigado, meu Deus! 50 dólar na conta de alguém é agora, bora. Sempre tem, né, Gask? Nossa, aí o SlashGolTV cheatou, hein? Só que durante o jogo ele não mandou nada, velho. Eu estava aqui assistindo. Pois é, eu até acredito que você estava mesmo, porque você mandou antes e logo depois. Só que tem que interagir durante a partida. E a gente já deu vários repiques por causa disso. Mas vai ter mais sorteio hoje, vai ter mais. Já vamos depositar 70? 50 com o Chorin invertido de 20. 70. Vai pra 98 e a gente tenta fazer aquele profitizão. Esse profit pode virar um TikTok. É um TikTok. Mano, pior que eu tenho um TikTok lá que eu postei um vídeo do meu pai. Vocês acreditam que o vídeo tem mais de 8 milhões de visualizações? Mano, eu achava que essas views do TikTok era tudo bot. Só que aí quando esse vídeo viralizou aí, foi... Mano, foi tanta gente reconhecendo o meu pai na rua. Vocês acreditam? Que na rua da cidade, velho. Não, não, eu sei o cara do vídeo do cachorro. Ó, guys, 98 dólar. A gente vai chegar aqui, ó. Pei, pei. Essa skin aqui é a que, tipo, sem nada não sairás. Pegou a visão? Sem nada não sairás. No mínimo vai sair com uma M4 A1S Golden Koi. De 51 dólares. Gastamos o bônus. Ó, já chegou a M4, inclusive, ó. Ela veio testada em campo com dois adesivos da NIP 2016. Vou tentar fazer aquela mitagem lá, ó. Veio. Então paga, velho. Então paga. Isso é Cessigonete. Isso é Cessigonete, pô. Eu vou abrir aqui, não pode vir Alpe. Veio uma Alpe. Veio uma Alpe. Veio uma Alpe. Veio uma Alpe. Tá diminuindo legal o saldo, né? Veio duas Alpe. Veio duas Alpe de novo. Não veio Alpe. Mano, a gente vai tentar a loucura agora. Já estamos no lucro pra caramba mesmo. Perto. Nossa! Ser um pouquinho mais de saldo, velho. Vamos abrir agora aqui as caixas gratuitas. As famosas caixas grátis. Aí. Aqui deu bom pra caramba. Uma M4A1S espiral dourada de 300 reais e uma luva de 263. E, mano, vamos pegar essa carambite marble fade. Ih, ela não tá mais disponível. Mano, eu vou pegar essa nômade aqui. Vou pegar essa nômade aqui. Se ela... Porque tem uma nômade ali que tá 98% fade. Se ela vier 98% fade, eu pego. Agora, se não vier, eu devolvo e solicito de novo. Até vinha 98% fade. 7... Como assim não é possível carregar os detalhes da troca? A Steam caiu! Eu tentei pelo celular, apareceu... Mano, era a faca 98% fade. 98. Itens atualmente indisponíveis para troca. Mano, será que ele levou a API Scan? Não, tá aqui ainda. Eu fui checar se era outra faca. É, o Gaben ficou doido. Como que tá indisponível pra troca se o Brian... Ó, quando é cancelada a troca, aparece aqui, ó. A proposta cancelada. Aqui foi bug da Steam mesmo. Aqui foi bug da Steam. Essa faca vai voltar, a gente vai tentar solicitar ela de novo. Mas eu já vou mostrar ela pra vocês ali dentro do jogo. Olha só que faca linda, véi. Olha só que faca insana. 98% fade. 0.03 o float. Pattern 712. Olha que faca maravilhosa, mano. 98% fade. A gente solicita de novo e pega. Show. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Assim, só pra começar bem. Pode ser a mais barata que tiver mesmo. Pá. Nossa, lá na casa do chapéu. Vou pegar uma melhorzinha aqui. Longe também, velho. Entramos no saldo real. 5 dólares, véi. Beita muito, beita demais. E peito 3, velho, fé. Tá lá, tá lá, tá lá. Depositamos 125. Já pegamos uma skin de 87. E ainda tem 76. Sei lá. Ó, ele já tem uma faca, ele já tem uma AK. Ó, legal. Ele já tem uma faca e ele já tem uma AK. Agora ele tem uma luva. A luva vermelha que vai combinar legal com a AK vermelha dele. Ó, já chegou a luva, inclusive. Aceitei aqui já, ó. 428 reais. Vou pegar essa Alp Headline aqui pra ele. Pá. Pá. Pum. Paulo, olha o que eu acabei de fazer no CS GONET. O quê? Fala pra mim. 76, 73 e 25. Deixa só esquipar os heads aqui. E daí eu mudo pra outro. E aí